Gente, gente, desculpem, eu já tava começando, tá? Gente, deixa eu ver. Gente, gente, desculpem. Gente, gente, uma mão, tá bom? Meu Deus, é uma amizade, não é? Meu amor, filha, eu não tinha de contato, eu tinha de avisar, não tinha de contato, eu tinha de avisar, não tinha de contato. Eu não tenho de você, eu já tenho idade, eu não ia me importar e ficar o resto da vida presa. Um filho. Tem coisa que a gente tem que fazer. O que tinha que fazer? Escuta. Josiane não vem me ver até agora. Maria, eu quero falar com ela. Eu preciso conversar com a minha filha. Eu quero que ela me explique tudo o que aconteceu. Olhando pra mim. Até eu ouvi essa história toda, aquela boca da Josiane, eu vou conformar a minha filha. Isso, assim, tá ótimo, senhora. Agora olho no olho. Agora se casava, né? Olho no olho. Opa! Mas que olho no olho? O que é isso? Espírita, o que é esse cara aqui? O que é isso? O que é isso? Espírita, o que é esse cara aqui? Ele é o Lucas Louco. Eu não sei o que é o Lucas Louco. Eu não sei o que você tá fazendo abraçada no Lucas Louco. De nesse clima de romances. Eu tô só posando para as fotos. É, vocês tão posando para as fotos e eu tô posando de porno. É o Brasil inteiro. Eu não vou levar seu porno pra casa não. Chiclete, se acalma, tá bom? Ou seja, um pouco mais moderno, né? O Lucas tá aqui pra ajudar, me via bombar um pouco mais as redes sociais da trabalho. Ser moderno, é ser porno, eu tô legal. Tô legal. Calma, Chiclete, para de ficar mostrando essa alma, trocou. Não é que tá olhando. Para com isso, não é que eu tô fazendo foto, é preciso feijar. Mas se beijava, eu tava morto. Chiclete, isso não é normal, normal. Você sabe o que que é normal? Normal é só que eu, minha namorada aqui, tudo. O que não é normal é ela estar abraçada com outro marco. Na minha frente, pelo amor de Deus. É chiclete, é gigante. Você sabe o que é que eu entendo? Gigante, mas não tem prazer mesmo, não. Eu tava lá em casa, né? Olhando o meu celular, chegado. De repente, isso apareceu nas fotos lá. Você é abraçado com a minha mulher? Onde é que você viu? Eu vivi num bom clima de romance, eu volto a beijar na boca. Onde é que você viu só? Onde é que você viu? Gente, gente, eu, eu, calma, sabe? Eu só quis ajudar. Eu quis fazer uma vida só de internet. Eu quis fazer tudo, sem a gente saber. Só foi? Não sei. Foi de fim. Onde é que eu tenho? Acabou? Desculpa. Eu vou comprar o seu cachorro. Gente, fala isso. Só foram umas fotos. Olha só, não teve beijos. 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 Deixa eu até pra mais ouvidos. E agora basta embora. Acho que eu tô cheio de trabalho. Se quiser junto. Deixa eu ver. Claro, obrigado. Obrigado demais. Adeus pra gente. 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 Obrigado. Nada. E ninguém tem que ir. Não contente. Não contente. Imagina, eu não suportava quando varia o cabo mesmo, cendo interferir das minhas coisas, no meu trabalho, das minhas formas, ficava cheios, hopping Baronomix. Você sabe que eu não sou assim, né? Eu deixo você fazer o que você quiser, bicho. Você faz o que você quiser, vai tirar suas fotos, seu trabalho, sai com suas amigas, tudo, mas dá a impressão que tá com outro cara é diferente, né? Ainda mais que você já tenha esse cara. Ainda mais que esse cara sou eu. Tá. Se é só isso, então eu não vou deixar que me engane mais nada, ok? Ótimo. Mas você ainda me lhe era uma explicação. Você mais uma vez tá resolvendo tudo com um revólver. Eu quero saber que história é essa. Não, né? Eu não tô com o resto pra explicar, né, Luba? Tem um monte de doença, gente, tá? Não, pode começar. Eu tenho todo o tempo dormindo. Pode começar. Eu preciso de estar todo o tempo dormindo. Eu tenho um beijo... Não. Eu não convivaria em amor. Eu não vou falar... Eu não queria falar... Você kazou? Você faz de estar aí? O homem não morreu, né? Não. Como é que parece que ele teve um neulismo? O homem não morreu, né? O homem não morreu, né? O que aconteceu? Eu não consigo ver agora. Ele estava a ponto de ser declarado. Ô meu santo Antônio, eu estou viúva há tanto tempo. Na hora que ele vai se declarar, ele tem que pedir para o tempo. Culpa daquela velha focosa. É para ter pena do doutor Antônio. O que ele teve pode causar pena de memória. Deve ser para não lembrar da margênica. Peraí, pega lá, que é uma pessoa legal. Como o doutor Antônio surtou, porque ela deve ter se atirado em cima de ele. Peraí, quer dizer, é uma coisa legal. Ele pode ficar algum tempo sem memória, se é que ele vai recuperar o tipo. O que é o doutor Antônio, velho? Então sim, parágrafo de culpa. Eu já cheguei a pensar que ele podia fazer um papo comigo. Você é uma viada comigo, hein? É, mas quando eu te quero dizer que eu vou querer fazer, não. Eu sou de puta. Uma ilusão, uma doça diva. Por que surpresa? Soube que você estava aqui. Sou mentira, vou falar com o máximo, mas não consegui. Eu sei. Você está chocado, não está? Eu queria ter te falado aquele dia lá na fábrica. Só que eu passei, não. Eu lembro. Eu queria te dizer que eu e a Ju, a gente nunca namorou de verdade. Porque ela me usou. Como? A Ju falou que tinha problemas sexuais, e por causa disso eu podia fazer o que qualquer casal faz. e eu acreditei. Mas ela só estava me usando. Te usando como? Explica direito. O irmão do Hot conseguiu um programa espelho que copiou tudo do celular da Ju para o celular dele. E assim a gente descobriu que ela tinha um caso com o Regis. O Regis seduziu a minha filha. Não. Não. Eles estavam de acordo faz tempo que eles tinham o caso. Teus pais eram namorados de fachada. Você está mentindo a mente? Não. Você está... Não, eu não estou mentindo, Maria da Paz. Você está falando que eu estou conhecendo o que deu. Maria da Paz, você precisa enfrentar a realidade. A realidade para mim é que Regis tinha seduzido o Josiano, porque... o Josiano não ia ser capaz de fazer alguma coisa com ele. Não ia. Mas, Fice, eu já vi tudo isso com você. Ele comiu. O que? Os dois, os dois, os dois, os dois, os dois. Os dois, os dois, os dois. Os dois, os dois. Os dois, os dois. Os dois, os dois. Pastão, pastão, pastão. Quinta, depois do Depois Brasil. Quem é isso, papai? Eu, Cid Moreira. Oi! Só um pouquinho. Esquenta um pouquinho. Uma carocinha dessa. Quando a comida que você mais gosta derruba você. Contra-ataque com o Eno. Eno combate os seis sintomas da azia e atua em seis segundos. Eno, nada é mais rápido. Curte seus programas favoritos pelo celular. O web do RoboFlay é grátis. Passo 1. Acesse a loja de aplicativos do seu celular. Passo 2. Busque o RoboFlay. Passo 3. Para o seu web, é só clicar em Obter ou Instalar. Pronto. Em poucos segundos, o app RoboFlay vai aparecer na sua área de aplicativos. E você vai poder aproveitar a vontade. E pagar a gente por isso. RoboFlay. Tudo junto. Olá! Vamos logo aí para você que está aí ligado em A Dona do Pedaço. A loja está em reduzência, está impertível. Não dá para desgrudar o olho da tela. E eu estou aproveitando para te convidar para amanhã. É, não dá mesmo. Eu não consigo tirar mesmo. O LTVI, ligado hoje em 12 pedaços, liga a taça amanhã, 15h11 da manhã, o LTVI aqui na Centro-América. o que você quer doar? você pode doar mas depois não vem você pedir para mim dinheiro pra comprar roupa novo não é? não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?